Fala meus queridos e queridas Witech, tudo beleza com vocês? Galera, Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia. Hoje nós vamos fazer o review completasso do Lenovo Zuc Z2, galera, que é esta belezinha aqui que está na minha mão, e eu considero um dos melhores celulares da atualidade em relação a custo-benefício. Se você não viu o unboxing, está passando aqui, o link basta você clicar. Eu adquiri este aparelho pela Banggood, então vai estar o link também na descrição se você quiser comprar. Esta belezura aqui sai pela bagatela de R$ 560, é um dos celulares mais baratos, com uma das melhores configurações que você pode encontrar no mercado. E a gente vai detalhar para vocês o porquê eu gostei tanto deste aparelho aqui. Para a gente começar a falar um pouquinho deste aparelho, galera, só para vocês entenderem, a Zuc é uma linha da Lenovo, e quando eu digo Lenovo, é a própria Lenovo que faz o Moto Z Play, e que faz o Moto Z, é a Lenovo que a gente conhece. E a Zuc é uma linha como se fosse assim, não é uma linha mais barata, mas é uma linha que foca em desempenho e custo-benefício. Então a gente está olhando aqui, por exemplo, para um aparelho que tem o Snapdragon 830, 830 não, nem existe ainda, 820, com 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno, e uma tela de 5 polegadas Full HD, equipado com uma câmera traseira de 13 MP, muito boa, e uma câmera frontal de 8 MP, que filma em Full HD também. Quando a gente olha este aparelho aqui, ele lembra muito, mas muito, o iPhone 5, tá? Porque ele tem uma tela de 5 polegadas, tem um design parecido, pelo que vocês podem ver, e a pegada dele, até a grossura dele, é semelhante ao iPhone 5. Por que eu gostei tanto deste celular, galera? Porque ele é um monstrinho em tamanho pequeno. Quando a gente olha celulares de 5 polegadas, hoje em dia, são celulares com tela pequena, a gente está acostumado com tela de 5.5 polegadas, mas tela de 5 polegadas é muito bom, porque dá uma pegada ótima para a utilização com uma mão, e para a digitação eu acho muito mais confortável e muito mais rápido. Então não é à toa que o Steve Jobs falava que tela de 5 polegadas era o tamanho ideal para celulares, eu concordo com o que ele dizia, porque o uso dele é muito legal. Você consegue, para digitar mensagens é muito mais rápido, para você mexer com uma mão é muito mais rápido, então é um tamanho de tela muito bem acertado. Esse é um detalhe que talvez possa não agradar a todos, porque as pessoas hoje em dia gostam de telas maiores por causa de multimídia, então pode ser que não te agrade, talvez, por causa do tamanho de tela. É uma tela Full HD, então assim, 1080p, 1920x1080p, resolução legal, tem uma boa luminosidade, eu acho que são 400 nits de luminosidade que a gente tem, você consegue utilizar embaixo do sol sem problema nenhum, e para visualizar vídeos ela é muito boa também. Não gostei bastante, é uma tela que está totalmente dentro do que a gente deve esperar aí, dos padrões hoje em dia. Quando a gente olha o acabamento dessa belezinha aqui, galera, ele é um celular bem acabado, ele não é luxuoso, tá? A gente vê que ele tem uma composição aqui de plástico no corpo dele, aqui atrás tem como se fosse, aparentemente é um vidro, mas eu acho que na verdade é um plástico que imita vidro, tá? Para proteger a traseira, e aqui nas laterais a gente tem basicamente este acabamento branco, que é um plástico também. Então assim, é um celular que não é luxuoso, mas ele tem um bom acabamento, é um celular que ele demonstra ser, parece que ele é resistente, porque ele é mais robusto, ele é um pouco mais grosso, eu não, graças a Deus, não derrubei ele nada, estou usando capinha, mas é um aparelho que aparenta ter uma boa qualidade de construção, mas sem luxo. Apesar disso, a gente ganha no hardware, porque o hardware desse aparelho aqui, ele atende todos os aplicativos que você precisar rodar hoje, seja aplicativo, seja jogo, seja o que for. Essa configuração, o Snapdragon 820 com 4 GB de RAM, é um monstro, é uma coisa assim que é muito bem-vinda, e quando a gente considera também que ele tem uma bateria de 3.500 mAh, aí você fecha um conjunto extremamente equilibrado. Em todos os meus testes de desempenho, jogo, ele rodou muito, muito bem. Ele é tão rápido, que eu tenho a impressão que ele é até mais rápido que o Xiaomi Mi 5S, que eu estava utilizando. Eu gostei tanto dele, que eu estou até pensando talvez em continuar com ele um tempinho, porque eu gostei muito desse aparelho, galera. O preço dele é o que mais impressiona, é um preço muito barato para um aparelho que entrega tanto benefício assim. Em relação à bateria, como eu falei para vocês, são 3.500 mAh. É bastante bateria. A gente encontra uma bateria dessa no Moto Z Play, por exemplo, que tem uma tela muito maior, mas ele tem um processador, por exemplo, o Moto Z Play tem um processador que economiza mais bateria. O Snapdragon 820 é um processador mais econômico, mas ele é mais focado em performance. Então, é uma ótima bateria para um processador desse. Eu tenho um desempenho de bateria muito bom. Eu consigo, por exemplo, tirar ele de manhã, 7 horas da manhã, e precisar recarregar ele, às vezes, coisa de meia-noite, 1 hora da manhã, sendo que eu faço uso intenso. Então, esse é um celular para quem faz uso intermediário, conseguir, às vezes, um dia e meio de bateria sem problema nenhum. Até pelo fato de que a tela é uma tela de 5 polegadas. Então, a gente tem menos uso de bateria na tela. Um dos benefícios aí de ter uma tela um pouco menor. Quando a gente olha para a câmera do ZOOC Z2, nós temos ótimas câmeras. Não são câmeras que você fale, nossa, que maravilha, mas são câmeras que não deixam nada a desejar. O sensor traseiro de 3 megapixels tira boas fotos, ele tem um foco rápido, trabalha bem em condições de luz normais, ele trabalha muito bem, as fotos saem bem nítidas. Em condição baixa de luz, ele já sofre um pouco. Não é nada que deixe o celular ruim para se utilizar, mas ele não tem um desempenho tão bom. Mas ainda assim, considerando o preço, em toda a composição do celular, é muito boa a câmera. Para filmagem, eu vou trazer um vídeo teste só de filmagem dele, utilizando a câmera traseira e frontal. E a câmera frontal dele, que são 8 megapixels, tira belas selfies, e também tem uma filmagem em Full HD, o que é muito legal. Um outro recurso interessante da filmagem dele é que ele tem autofoco contínuo, então você consegue, por exemplo, se filmar assim com a câmera traseira, porque ele vai focar automaticamente. Alguns aparelhos não têm o foco contínuo, então você tem que clicar na tela para mostrar onde você quer que a câmera foque. E isso acaba restringindo um pouco o uso. Outro recurso bem interessante que a câmera tem é a filmagem em câmera lenta. A gente tem 3 modos de velocidade, que um modo é em 120 frames por segundo, que a gente costuma ver aí nos aparelhos, tem um outro de 240 frames, e um outro modo absurdo de 960 frames. É muito frame por segundo. É lógico que a filmagem não sai perfeita, que nem uma câmera que filma de qualidade em câmera lenta, mas é um recurso bem legal que dá para utilizar em várias situações. E eu nunca tinha visto um celular com 960 frames por segundo. É muita coisa. Aqui na frente a gente encontra o sensor de digital, ou seja, você pode destravar ele utilizando a sua digital. É muito rápido. Dos celulares chineses que eu recebi, é o mais rápido de todos. Ele é quase tão rápido como o Moto Z, o Moto Z Play, o Zenfone 3, que são celulares com leitores digitais extremamente rápidos. Então me agradou muito. Ele reconhece rapidinho. Às vezes você nem precisa colocar o dedo inteiro, porque nos celulares chineses em geral, eu sinto uma dificuldade no reconhecimento da digital. Não é que ele não reconheça, mas é que ele é um pouco lento. Então às vezes você tem que colocar o dedo e apertar ou segurar um pouco até ele reconhecer. Já esse aqui não. É bater o dedo, ele já destrava na hora. Uma outra coisa bem interessante também, que talvez não agrade a todos, é que a gente não tem nem botão de back e nem botão de gerenciamento de tarefa. Todos os botões funcionam apenas no sensor digital. Então ele é um botão que é tanto tátil, como você pode apertar efetivamente. Ele tem duas opções. Então para a gente, por exemplo, retornar a tela, eu dou um toque aqui. Eu estou no navegador aqui, por exemplo. Eu aperto o botão, ele retorna para a tela anterior. Se eu pressionar ele de uma vez, ele volta para a tela inicial. Então um toque leve é como se fosse o back. Se eu apertar e segurar, se eu apertar e segurar não, se eu der um toque duplo, ele abre o gerenciador de tarefa. Então todas as funções são configuráveis aqui nesse botão. Ele é muito mais do que um sensor digital. Pode ser que não agrade algumas pessoas. No começo é um pouco confuso, mas depois que você acostuma, é até mais prático, porque você não precisa utilizar mais nada. É só um botão central. O Android que vem nele é o Android 6.0 e ele utiliza uma interface da própria ZUC, que é a ZUI, tá? Muita gente me perguntou se ele estava funcionando corretamente, porque o Lenovo ZUC Z2 teve muito problema com uma ROM que estava vindo aí, que ela não funcionava direito. Você não conseguia baixar nada da Play Store, você não conseguia... Ele dava bug toda hora, então ficava travando. Essa ROM que veio para mim, veio perfeita, tá? Eu não precisei fazer nada. Eu acho que pode ser a ROM indiana, que o pessoal estava falando que a ROM funciona. Acredito que a Lenovo tenha atualizado essa ROM. Pode ser que se você comprar, você receba talvez um celular com a ROM antiga, que é a ROM ruim, né? Que o pessoal estava falando. Mas é super simples de você trocar, você pode entrar na internet e baixar a ROM indiana, tem vários tutoriais para fazer isso, e aí o celular roda suave. Pelo que eu entendi, a Lenovo já atualizou, tanto que o meu já veio atualizado, e está rodando suave, sem problema nenhum, tudo funcionando, Play Store, não está travando. Então eu acredito que você, se você comprou agora, nesses últimos tempos, é provável que você venha já com a ROM suave. O armazenamento interno dele é de 64 GB, e não é expansível, tá? Então você não consegue utilizar cartão de memória aqui dentro, infelizmente. Apesar disso, você pode utilizar dois chips, se você quiser, é uma vantagem pelo menos, porque hoje em dia as bandejas, elas estão vindo híbrida. Então você pode utilizar um chip, e um cartão de memória, quando o celular aceita a memória externa. Como é um aparelho com 64 GB, é uma boa memória, vai atender a maioria das pessoas. Se você é um cara que baixa muito filme, é muita música, etc., talvez fique um pouco apertado. No meu caso, eu baixo bastante música, mas 64 GB ainda me atende, tá? Eu acredito que atenda, como eu falei para vocês, 90% das pessoas para mais. Mas infelizmente, não tem expansão. Para ver mídia nesse aparelho, ele é bem interessante, porque apesar de ser uma tela pequena, ela tem uma resolução boa, tem um brilho bom, um contraste legal, e a gente tem um falante aqui embaixo. Esse falante é alto para dedéu, ele toca bem alto, apesar de ser um só, e a captação de som dele, quando a gente manda WhatsApp para a galera, etc., e tal, funciona muito bem, tá? A captação de som dele é muito sensível, tanto para você mandar mensagem, quanto para você se filmar, tá? Ele capta o som muito bem. Você tem que até tomar cuidado, porque se você falar muito perto do microfone, o som fica bem alto. A mensagem de WhatsApp, por exemplo, sai bem alto. Então, às vezes, você precisa falar até aqui. Isso mostra que é um microfone que tem uma boa captação de áudio, ele é bem sensível. Então, meus queridos e queridas, o Lenovo ZUX Z2 é um belo aparelho. Eu amei esse aparelho, como eu falei para vocês, de todos os celulares que eu recebi, é um dos que eu mais gostei. Na verdade, é o meu preferido até o momento, por causa do custo-benefício, tá? Não é que ele seja o mais bonito, ou que seja o que tem o melhor acabamento, ou o melhor hardware. A gente já teve outros, como o Mi 5S, por exemplo, que tem um acabamento mais bonito, tem um hardware melhor, a tela é mais bonita, mas o conjunto desse celular aqui me deixou assim, sabe, babando nele. Eu gostei muito. Por esse preço, é muito difícil você encontrar um aparelho que traga tanto benefício assim. Então, se você não se importar com uma tela um pouco menor, de 5 polegadas, com acabamento que não seja tão luxuoso, mas que é bom, e é bonito, pelo menos eu gosto, mas você quer um hardware potente, esse é o aparelho para você. Não tenha dúvida que ele vai te atender perfeitamente. Beleza, meus queridos e queridas? Então, espero que vocês tenham gostado da análise do Lenovo Zuc Z2. Coloquem aí seus comentários. Se você quiser comprar, eu já deixei o link para vocês aí da Banggood, basta ir lá e fazer a compra. Chega na faixa aí de 30, 40 dias, pode ser taxado, porque a gente não controla isso, né, isso é da receita, não é da Banggood, mas é um ótimo aparelho que, com essa configuração e por esse preço, você não acha no Brasil. Tá bom? Então, deixem seus comentários aí, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, comentar, passar para a família, para os amigos, porque ajuda muito e deixar o seu like. Muito obrigado, até o próximo vídeo e a gente se vê por aqui, galera. Valeu e um abraço.